Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula dessa série AtualizaVete, também abordando os programas sanitários do Ministério da Agricultura. Hoje a gente vai dar continuidade ao Programa Nacional de Controle e Erradicação de Brucelose e Tuberculose, falando hoje, nós já vimos a brucelose, nós vamos falar hoje sobre a tuberculose, com ênfase mais na tuberculose bovina e bulbalina, que é justamente a ênfase mais do Programa Nacional. Então, a tuberculose é uma doença, assim como a gente falou da brucelose, uma doença infectocontagiosa, causada por uma bactéria, assim como era também a brucelose, porém, a tuberculose é uma bactéria do gênero Mycobacterium, da espécie Mycobacterium bovis, que acomete bovinos e bulbalinos e que tem, assim como uma forma bem característica da doença, é um desenvolvimento progressivo de lesões nodulares, o que a gente denomina como tubérculo, principalmente nas vias aéreas, no pulmão, mais próximo do pulmão, e os linfonodos satélites ali. Então, a gente vai falar bem disso aí na patogenia, nos sinais clínicos. Vamos falar de etiologia agora, pessoal, então. Então, Mycobacterium, a espécie Mycobacterium, o gênero Mycobacterium, é o agente etiológico da tuberculose. A tuberculose, aí a gente vai ver que são microgrinos bastante resistentes, semelhantes, a gente viu de brucellose, mas tem uma resistência até um pouquinho maior, comparado aí com o que a gente viu na brucellose. E são bactérias, bacilos curtos, imóveis, intracelulares facultativos também, e tem uma parede celular complexa, tanto é que o diagnóstico etiológico, o diagnóstico direto da tuberculose, ela precisa ser feita em meio de cultura bastante específico. O método de coloração para a microscopia também é diferente, não se deve, tanto é que eles mal são classificados se são grão-positivos ou grão-negativos em decorrência dessa parede celular complexa. A gente vai falar disso um pouquinho mais no diagnóstico. E olha a resistência, gente, baseado no Mycobacterium. Fenol, 5% são resistentes, formol também, hipoclorito de sódio, hipoclorito de cálcio, isso por uma exposição por 3 horas, é muita coisa. Micromínio bastante resistente. Então a gente pega hipoclorito de sódio, que acaba sendo uma substância sanitizante, uma substância desinfetante, que é muito utilizada, que a gente utiliza em casas mesmo, hipoclorito de sódio, é resistente a isso também. Outra resistência agora, baseada no calor. Então a autoclavagem consegue resistir por 120 graus por 20 minutos. Pasteurilização lenta, pasteurização rápida, eles conseguem. Lenta por 30 minutos, Mycobacterium rápida por 15 a 20 segundos. Então se eu tiver um processo de tratamento térmico do leite, por exemplo, aqui, que a gente está falando de pasteurização, se for um tratamento que ele não está sendo adequado, relacionado a tempo e temperatura, você vai ter a sobrevivência do Mycobacterium. Então isso acaba sendo uma porta de entrada, logicamente uma forma de transmissão para seres humanos. E a fervura, fervura não adianta nada. Independente do tempo que se vai, é uma forma de... Para a eliminação da bactéria, é ineficaz. Além de outros aqui, para instalações, as fezes, sóleo e pastagem, eles podem ter durado até dois anos, principalmente em períodos mais frios e de alta umidade. Água por um ano e na carcaça por até dez meses. Muita coisa. É uma bactéria altamente resistente. E que, logicamente, o diagnóstico desses animais, de identificação dos positivos, e diagnóstico também na matéria, no produto de origem animal, eles têm que ser com os principais focos de identificação. Para ele poder tentar eliminar a possibilidade de... dessa Mycobacterium, desse Mycobacterium, ser eliminado para o ambiente. Então tem que reduzir as chances disso acontecer. Já pelo seu caráter altamente resistente. Bom, aqui são os casos da transmissão, pessoal. Então a gente tem como fonte de infecção os animais infectados. Então o foco do Programa Nacional de Controle e Erradicação da Doença, da tuberculose especificamente, é na identificação de animais positivos. Identifica o animal positivo, elimina. Por que não tem como agir no ambiente? Impossível em decorrência da sua grande eliminação, da bactéria, e também pela resistência que se tem ao ambiente. Como foi falado no slide anterior. Geralmente, é uma bactéria eliminada por gotículas e secreções respiratórias, dada a infecção, a formação dos tubérculos no pulmão, linfonodosatéria, principalmente na via respiratória. Então também podendo ser eliminado pelo leite, pelo colostro, pelo sêmen, também nas fezes e urina. A importância disso daqui dá para a gente ter uma ideia. Se ele vai para o leite, o colostro, o sêmen, fezes, urina, a gente consegue ter uma ideia que durante a patogenia da doença, a gente vai observar o quê? Uma multiplicação bacteriana e uma disseminação bacteriana em grande parte do organismo animal. Então isso mostra também o porquê da carcaça ser condenada nos frigoríficos. Via de transmissão. Geralmente por aerosóis, por essas gotículas e secreções respiratórias, por aerosóis, que podem contaminar também por meio de leite, fezes e urina, contaminar pastagem, contaminar água e os alimentos também. Então o animal, ele geralmente adquire o micobactério. O micobactério entra no animal pelo trato respiratório, na inspiração e também na ingestão de produtos contaminados, como também por presença nas mucosas e pele lesada também, lesionada. Tem o caráter aí, dependendo da dose infectante, também se altamente possibilidade de transmissão. Então essa patogenia, ela está relacionada às lesões, que geralmente são, resumindo, né, as lesões são mais relacionadas no pulmão e linfonodos satélites. Tudo bem. Traduzir para qual idioma? E aí a gente tem essa questão aí também do aspecto da doença. Então vou mostrar para vocês só. Tem uma lesão mais amarelada em bovinos, esbranquiçada em bubalinos, com uma consistência mais granulomatosa, semelhante, né, agora é uma parte bem que não é ruim, mas é uma forma mais didática de explicar, semelhante a uma ricota, tá? Espero que quem gosta de ricota não vá parar o consumo, que é um alimento muito rico, mas é semelhante a uma ricota, tá? O granuloma ali, ele se desfaz, ele é purulenta também. Você tem ali como a cápsula fibrose, tá? E necrose ali, caseosa dentro, podendo ter sim ou não essa calcificação, tá? Em volta aí desse granuloma. Então o que você observa nessa formação? Como eu mostrei para vocês nos slides anteriores das lesões, o que a gente pode observar? Você vai tendo uma lesão progressiva no animal. Então o animal, ele vai perdendo capacidade respiratória. Sendo nisso, o animal, ele vai definhando, ele vai ficando cada vez mais apático. Então a gente considera que a tuberculose, até ela ser notada, principalmente por perda de produção, gado de corte, então é pior ainda, é muito mais difícil você observar. Como que você vai observar a queda de produção? Pela pesagem, né, do animal. O animal tá perdendo peso. O que tá acontecendo? Ah, mas a nutrição tá adequada, o manejo tá sendo feito com os os ossos sobre a mesma questão de manejo, os animais estão evoluindo e esse animal não. Pode ser, sim, a tuberculose. Porque o animal, ele vai defendendo, vai perdendo capacidade respiratória, uma inflamação generalizada do local. Ou seja, o animal, ele vai estar consumindo energia adquirida pela alimentação na manutenção, na sua sobrevivência. Dendo uma lesão inflamatória, de resposta imune e tudo mais. Não vai jogar essa energia da nutrição pra produção. Ele tá tendo que gastar pra ele se manter vivo, pra combater uma infecção corrente que é crônica. Então, acaba sendo uma doença silenciosa, sem aparecimento antes de sinal clínico. O animal, dificilmente ele vai apresentar, não vai conseguir identificar uma dificuldade respiratória. Principalmente em gado de corte, criado de forma mais extensiva. Por que a tuberculose é muito mais notada na pecuária leiteira? Que aí você tem parâmetros de avaliar a produção, que é diariamente, pela produção de leite por dia do animal. Se ele vai caindo, opa, tem alguma coisa aí. Se não é problema com outras infecções relacionadas a uberi, como a mastite, ou outras doenças associadas também à queda da produção de leite, a tuberculose, ela entra no diagnóstico diferencial. Opa, tem uma suspeita clínica de doença. Está tendo perda produtiva. O que pode ser? Você nota amagrecimento do animal também. Hipertrofia ganglionar. Então, você vê alguns mifonodos. Por exemplo, em parotídeo, você vê uma projeção maior do mifonodo. Dispneia, uma dificuldade respiratória. Tosses secas. Aqui são casos mais crônicos, mais avançados. Então, o que vai notar, geralmente, para corte? Amagrecimento, perda de peso. E, para vir na cultura de leite, o que? Você vai notar perda produtiva. Diminui a capacidade de produção de leite diária do animal. Então, o que é a tuberculonização, pessoal? Tuberculonização, nada mais é um teste também. Por mais que você faça no animal, ele pode ser feito por amostragem. Para daí ter também outro ponto relacionado ao Programa Nacional de Controle, Erradicação de Brissolose e Tuberculose, é também a relação de visição, de atestados. Atestados, não. Você ter rebanhos livres e a certificação, perdão, estava querendo usar essa palavra, certificação de rebanhos livres e rebanhos monitorados para as doenças. Então, é um teste de rebanho, tuberculose, você tem um rebanho livre de tuberculose, você vai pegar, fazer a tuberculização em tantos X% dos animais presentes. Tem todo no programa lá, depois eu passo o link para vocês. Tem essa forma de certificação de propriedades também. Não vou entrar no mérito aqui, tá? Estou falando mais especificamente da doença e os principais pontos de ação do programa. Esse, é lógico, é um ponto importante de ação, mas não é o que eu estou abordando aqui. Quem que pode basear assim? Então, a tuberculização, ela foi, o método e tudo mais, na cartilha lá, quando foi instaurado o Programa Nacional, em 2001, você tinha uma cartilha lá, mostrava passo a passo como que era feita a questão de interpretação do teste de tuberculização. E depois que foi aprimorada, foi atualizada, essa é a instrução normativa, número 10 de 3 de março de 2017, que é essa que eu estou baseando para a aula também, que é uma atualização que também determinou. Então, por parte dessa IN 10 de 2017, são machos e fêmeas com mais ou, né, igual ou mais de seis semanas de idade. Anteriormente não pode ser feito por quê? Pode correr o risco de você ter resultados falso negativos, tá? Ou, né, de você ter assim uma inespecificidade da doença, pouco específica aí a doença, por conta de formação de anticorpos ainda inespecíficos, né? De um sistema inflamatório, uma resposta imune ainda nata deficiente. Então, pode trazer resultados falso negativos. O local de inoculação da tuberculina, né, que é o produto que a gente vai falar já, pode ser na região cervical, escapular e também na região caudal. O mais recomendado, tá, porque vai ter uma lesão, formação de nodos é na região escapular, tá, gente? O mais recomendado aí a ser feito é na região escapular. Outro ponto, né, o que vai ser baseado nisso? Por que a tuberculinação é caracterizada como uma forma indireta? Porque você vai observar uma resposta inflamatória decorrente à inoculização de um antígeno. Então, mesma coisa que seria o princípio de você ver formação de uma resposta contra um agente invasor, tá? No caso, você vai ver ali local, é intradérmico. O que vai indicar a infecção é o quê? Uma resposta inflamatória dependendo da sua magnitude, a intensidade, tá bom? É disso, dependendo da espessura de pele, se ele aumentar, né, ou não aumentar tanto, é que você vai verificar se o animal tá positivo ou não. Não é proporcional à questão de sinal clínico, não teve correlação a tuberculização feita no animal mais crônico, ele vai ser muito maior essa formação dessa resposta inflamatória. Não, isso não tem relação, tá bom? E a gente observa também outros fatores que podem diminuir a sensibilidade do teste. Então, a infecção recente, que ainda não teve a propagação resposta imune, tá? Em todo o organismo do animal, então ele vai chamar menos atenção, a resposta tende a demorar. Uma dessensibilização temporária, isso pode acontecer em decorrência também de infecção recente. Pré e pós-parto, por conta dos sequestros de anticorpos, é uma resposta imune mais debilitada que o animal tem aí por conta, né, no pré e pós-parto, que tá sendo aí formatada a questão também de colosso e tudo mais. A energia, né, uma falta de resposta inflamatória em decorrência de um processo de hipersensibilidade, a gente vai falar disso. Uso de corticoides, né, que são anti-inflamatórios, então logicamente isso vai mascarar também a resposta da tuberculização. Aspetas relacionadas à desnutrição, tá? E aplicação incorreta aí da PPD também, ou a própria armazenamento da PPD, que é a tuberculina, a gente vai falar disso depois, tá? E aqui são os materiais que você vai utilizar, tá? Depois a gente já vai falar pra vocês a prova, mas o que você precisa ter, né, pra tuberculização. Sempre lembrando, gente, aqui eu faço uma observação muito importante. Qualquer pessoa pode fazer o teste de tuberculina ou a tuberculização? Óbvio que não. Então o intuito desse vídeo é mostrar como o processo é feito, não tô capacitando ninguém, tá? Então a capacitação se dá de forma oficial, pela capacitação pelo Ministério da Agricultura, tá? Realmente a capacitação, eu fui capacitado pra fazer esse teste, eu ministrava cursos, inclusive, de capacitação de médicos veterinários, tá? E sempre lembrando, é médicos veterinários capacitados por curso oficial do Ministério da Agricultura, tá? Tem vários aí, em vários estados, algumas instituições de ensino oferecem esses cursos de controle tanto a brucellose quanto a tuberculose, são os mesmos, tá? É tudo junto ali, pro Programa Nacional. Então, aqui são os materiais que são utilizados, como o tricótomo, né, manual, o elétrico mesmo, o cutímetro, tá? E aqui são as seringas de inoculação, além do PPD, né, que são aí os fármacos, são, né, os materiais de consumo utilizados aí, mais variados procedências. Eu peguei o exemplo aqui da Tecpar, tá? Lá no Paraná, que utiliza aí também, que a defesa sanitária do Estado utiliza pra fazer diagnóstico, como também os cursos profissionalizantes, os cursos de capacitação de médicos veterinários, tá? É o que eu usei por muito tempo aí nos cursos também. Vamos lá. O que que seria aí as tuberculinas? Vamos falar disso daqui. A tuberculina nada mais é uma proteína derivada, tá? Então, PPDs aí seriam proteínas derivadas do quê? Do tubérculo, né, uma proteína de cultivo do Mycobacterium bovis, que esse daqui é uma tuberculina bovina, ou do Mycobacterium avium, que é uma tuberculina aviária, a PPD aviária, tá? Por que que vocês têm dois tipos de tuberculinas? Pra gente fazer, porque você tem uma forma pra realmente saber se é especificidade, qual é o causador da doença no bovino bubalino? É o Mycobacterium bovis. Então, ele tende a reagir ao Mycobacterium bovis, certo? No entanto, o Mycobacterium avium, ele serve pra comparação. Então, num teste confirmatório, quando você inocula o Mycobacterium avium, o que que tende a ter quando você tem a resposta inflamatória, uma resposta inflamatória muito mais no ânima positivo, quando ele tem uma resposta inflamatória muito maior da bovina, sob a aviária. Então, essa diferença de espessura da epidemia de um animal, ele vai justamente servir pra você poder identificar se é animal positivo ou negativo. Não é no olhômetro, você tem toda uma tabela dentro dessa situação normativa, dependendo da diferença aí em milímetros, vai considerar animal positivo ou negativo, baseado na tabela do Programa Nacional de Erradicação, de Contro da Erradicação. Então, aqui você tem a PPD bovina, numa concentração de 1 miligrama por mililitro, vai dar em torno de 32 mil unidades internacionais por mim, e ele tem um líquido mais incolor. Isso serve pra gente diferenciar. E a PPD aviária, ela é colocada junto a um corante, vai dar uma coloração mais vermelha pro líquido aqui, tá bem no fundinho aqui, vocês conseguem observar. Então, a PPD, ela deve ser conservada sobre temperatura de refrigeração, nunca ela deve ser congelada, por quê? O congelamento vai gerar cristais, e durante o descongelamento, ela vai formar pontas, né, que seria durante o processo aí do descongelamento, você vai tendo a quebra dessas proteínas. Então, consequentemente, vai perder em especificidade, sensibilidade, o teste, utilizando uma tuberculina congelada, tá? E ela tem a validade de um ano aí, tem todo um lote, qualquer lote, né, que foi feito, tá? Isso é muito importante aí também pra ser utilizado, baseado. E assim, gente, não é em qualquer empresa que você tenha formação. Pra você, pra uma empresa produzir, uma marca que eu coloquei pra Tecpar, que também não tô ganhando nada por isso, eu dei um exemplo aqui, é uma empresa que ela é credenciada ao Ministério da Agricultura e autorizada a produzir tuberculinas, tá? As PPDs aí. Existem outras também, tá? Então, vamos falar, o que seria a tuberculização, né? O que seria os testes aí oficiais do Programa Nacional? Você tem o teste da prega caudal, que é esse ponto aqui, somente utilizado pra rebanhos, pra bovinocultura de corte, o teste cervical simples, o teste cervical comparativo, né? TCS e o TCC. Então, o teste cervical simples, juntamente com o teste da prega caudal, eles são métodos de triagem. E o único que é o teste confirmatório é o teste cervical comparativo. Então, o que se faz, principalmente na pecuária bovina, você tem lotes maiores de animais, por facilidade de manejo, de contenção, né? Que são animais, por temperamento dependendo, principalmente a gente tem, mais de 80% do plantel bovino é indiano, né? É um prometido neolórico, você tem aí, e azebu, você vai ver o quê? Muito mais fácil o manejo, você pôr no tronco de contenção e fazer a inoculação da prega caudal, do que você fazer com o tricótomo, raspar ali, inocular com a seringa, na alfa, passar pro cutímetro, então é um manejo mais, e acaba sendo mais intensivo, que gera um estresse também no animal. Na bovina e cultura de leiteira, você já utiliza pra, no caso da, da, de teste de triagem, o teste cervical simples. E o comparativo, ele é utilizado como confirmatório, tanto pecuária de corte, como também pra pecuária bovina. A gente vai ver cada um desses testes a partir de agora. Beleza? Então, o método de rotina que eu falei pra vocês, né, que se é o teste da prega caudal ou do cervical simples, o que seria a diferença do simples? Só voltando aqui, pessoal, o teste cervical simples, você vai fazer aplicação somente em uma área, tá? Você vai deixar outra área sem aplicação e uma área com aplicação de qual? Que é o cervical simples. Vai aplicar somente a a PPD bovina. O comparativo, você já tem que comparar com qual? Com a PPD aviária. Então, em um lado, você vai aplicar num teste aí que foi feito, vai dar a diferença de um palmo, mais ou menos, né, que vai dar a diferença de um local pro outro, vai fazer a tricotomia em um, tricotomia no outro, só pra demarcar, né? Isso aqui, por exemplo, isso aqui é foto pra livre, esse quadradinho, que certinho, tudo mais. Mas, lógico, mas tem que deixar pra você levar, pra você poder ver onde que é feito, tá? Então, vai aplicar aqui no teste cervical simples uma, deixar espaço, que seria a parte controle, que vai ter a espessura de pele, vai medir dos outros e aqui você faz a aplicação do PPD bovina. No comparativo, você vai aplicar a aviária, né, mais cranialmente e a PPD bovina mais caudalmente. Então, nos dois, depois você vai comparar o tamanho, né, que vai ocorrer aí nos dois, de espessura da pele, que vai ocorrer a inflamação no local, vai comparar, baseado na tabela, para identificar se é positivo ou negativo o animal. Gente, vocês viram essa aula resumida, né, sobre tuberculose, então eu passo pra vocês, aí, que vocês queiram ver essa aula completa, né, já tem um bom conteúdo aí, com mais de uma hora de duração, essa aula completa sobre tuberculose, pra gente finalizar o Programa Nacional de Controle da Educação de Tuberculose. Aproveita a oportunidade, se inscreva, né, no canal Você que não é inscrito e também participe, né, como membro do canal, apoie o canal, assim você vai ter acesso a todas as aulas completas, que a gente tá iniciando essa nova série de aulas agora em 2024, e vocês conseguem ter essas aulas completas acessando aí, então clica aí, seja membro do canal, apoie o canal, dê essa ajuda pra gente também, como forma também, não é nem pra gente, pra gente, né, com relação ao canal. Apoie o canal é mais uma questão de investimento no que realmente é válido pra você, né, a gente vê tanta porcariada aí no YouTube, e aí a gente vê que são aulas aqui, da minha experiência também ao longo, né, desses meus quase 15 anos de ensino, no ensino superior, né, de aulas que eu ministro pra parte de ciências agrárias, então a gente vê aí também um conteúdo de, né, bastante, isso que acredito eu que vai ajudar muito vocês aí a ter esse material, podendo ver quando quiser, né, rever, mas aulas completas aí, então aproveita, né, invista em você aí também, algo mínimo aí que você pagar um café, tá, então participe aí, ajude a gente aí, o canal, invista em você mesmo com tudo que é top feito especialmente pra vocês aí, tá bom? Um abraço, pessoal, e até a próxima aula. E aí 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 E aí